Então, amiga, tanto tempo! Vais pensar aqui, eu venho da minha, eu venho do Porto aqui ao Pombal para a comida para o cão, cara. Ainda não compraste a comida do cão? Depois já vou comprar. Olha, me esqueces de comprar a prenda para a minha mãe. Não, me esqueço da prenda da tua mãe. Oh, tá, até já, até já, até já. Boa tarde, menina. Eu venho do Porto aqui ao Pombal, que ouvi dizer que vocês vendem aqui uma comida para cá, um salmão. É verdade? É verdade, sim senhora, aquela ali, salmão do Rio Douro. É de Douro? É de Douro? É de Douro, tem salmão, menina. Oh, meu amigo, lá não falta salmão. Veja aí. E é do Brevere? É o Brevere Salmão. Ah, muito bem. Ainda tenho que ir comprar uma prenda para a minha sogra. Pronto, menina, é ainda. E... Ai, vocês aqui vendem mais coisas sem ser comida para cão? Vendemos tudo. Ah... Ai, Flores, vocês têm coisas muito giras, menina? Quero ser senhora. Olha, posso? Olha, olha... Nem, 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 nem sabe, meu caralho. Olha, vamos para a minha sogra. Umas toalhitas que ela acorda de manhã toda urinada e vai se limpando. Olha... Ai, que gira. Aqui uma escova para o cabelo dela. Olha... Uma tesoura. Para ela cortar aquelas gálfias e depois parece uma águia. Pronto. Que coisas giras. Pronto. Olha, menina. É aqui a comidinha para o Pogé. O de salmão. Estas coisinhas. Não tenho o propósito de fazer um embrulhinho para a minha sogra? Consigo. Ai, olha. Pois para aí, então. Olha. Espera aí. Que ela... Está lá a ver. O Biga Brava gosta muito de comer pipoca. Depois de comigo para ela fazer pipoca já fica quase para o ano inteiro. Está bem, menina? É isto. E é isto. Faça-me uma continha. Quer contribuinte? Quer sim senhora. Olha o que é isso. Está tudo. Está desculpa. Olha, acrescente-me só mais estes snacks. Que ela é uma gelosa do câncer. E olha. E isto aqui também. Se faz favor. Está bem? Também é para a sua sogra. Não. É para um amigo. Isso é para um amigo. Pois. Está bem? Eu já comprei tudo. Já comprei comida para o carro. Até que já comprei as prendas para a tua mãe. Já, já senhora. Já estou aí para o Porto. Ah, até já. Com licença. Com licença na verdade. Até já. Não pode me buscar as pipoca. Foda-se.